Vamos de viar da vitória As armas, as armas Sobre o rei e sobre o mar As armas, as armas Pela pátria do par Contra os teidores vai achar Vai achar A corzão da vida A corzão da vida Portugueses, façam uma banada Pessoal, não há nada como a nossa casa Não há nada como a nossa criatura no mundo Não há nada como Portugal Pessoal, aqui vai! A nossa cozinha Sobre o rei e sobre a minha caminha Da minha alegre cozinha Tá no besta, claro, não é É darstomo em God Pura sobe Pura sobe Pura sobe Pura sobe ou já não bril GRÜNEN e parece que muitos podem ter ou seja que eles não vão ficar Avenida a Al�rão É a linda Pixar Mesmova diz o cara O camada Olha o cara Olha o pessoal Vamos fazer! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL